E aí, tranquilo? Quem tá falando é o Oziel, pra vocês não conhecem o trabalho ali no prédio, com compra, venda e manutenção de iPhone, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai trocar a tela desse iPhone 11, que é o primeiro iPhone 11 amarelo que eu pego, tanto pra trocar tela ou pra revenda, eu nunca peguei um amarelo. É a primeira vez que a gente tá pegando e eu achei ele muito diferente, mas enfim, vou mostrar pra vocês, ó, se liga como que ele tá, trincado, não dá pra ver aqui direito. Ixi, já liguei o aparelho, não era nem pra ter ligado. Tô trocando essa tela aqui do nada, apareceu aqui do nada pra eu trocar, tava indo pro prédio, aí apareceu, aí ele disse que me passou, aí eu passei lá buscar, que era de um conhecido nosso, a gente vai trocar essa tela, eu vou falar pra vocês quanto que a gente ganhou nessa manutenção aqui. Então, mano, ó, fica esperto, porque o valor que a gente vai ganhar nessa manutenção aqui, eu tenho certeza que muita gente gostaria de ganhar e cobre muitos gastos, eu vou mostrar tudo pra você. Então, fica aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é arrobozelvidal. Caramba, esqueci de puxar o freio de mão. Soltei o carro, andou, ó. Bom, é isso, mano, eu tenho que ir no prédio, porque hoje tá corridaço, vai gente em casa mais tarde, então eu não posso ficar trabalhando até muito tarde, eu tenho que ter hora pra sair hoje. Tô atrasado, como sempre, vamos! Bom negócio pra vocês, rapaziada, essa troca de tela já tivemos um pequeno probleminha, que é o seguinte, é... Lá no meu fornecedor só tem um modelo de tela, o outro modelo de tela a gente não passou pro cliente, que seria o modelo que a gente considera aí premium, né? Deixa eu passar esse carro aqui, senão ele vai me atrasar. Ou seja, se eu for no meu fornecedor e a tela for muito ruim, eu, o Ziel, vou colocar por minha conta a tela premium sem o cliente ter pago a mais pela tela premium. Isso vai, isso faz com que aconteça o seguinte, automaticamente o meu lucro vai ser menor, porque a tela premium, ela acaba sendo mais cara, e o cliente a gente não passou esse valor da tela premium, então a gente perde um pouco do lucro, mas no final de tudo a gente ainda ganha. Enfim, vai abrir o sinal, vamos! Ó, dá pra ver daqui o prédio, aquele preto lá, ó. Aqui lá é o nosso prédio, rapaziada. A gente tá lá em cima já, meu assessor tá lá, eu não fui pra lá hoje ainda. Aproveitei e passei no mercado, comprei uma água, se a precisão já tá acabando, esperando o elevador aqui. Acabei de chegar aqui no prédio, tá só o meu prédio ali, ó, trabalhando hoje, a Letícia também tá cuidando da casa hoje. Acabei de chegar, a minha sala tá toda escura ali. Eu nem mostrei pra você, né, a tela do seu fone aqui. O fone 11 é amarelo, mano. Não, acho que dó. Dó, né? É bonita, mano, amarelo. Diferente pra caramba, né? Também não. O rosto não. Na mão não, da hora, né? O rosto deve ser da hora também, se pega esse tamanho mais. Normalmente a gente pega mais preto, branco e vermelho, né? Aí, rapaziada, tamo aqui na mesinha. Ô, Nath, você acha que a gente devia usar esse iPhone aqui pra gravar uma aula do iPhone 11? Tá boa. Já tá aqui, né? Só que será que dá tempo de fazer tudo? Queria ser rápido? Seria bom se fosse que eu tô cheio de coisa. Rapaziada, acabei de abrir o iPhone aqui, inclusive gravei uma aula lá com o Maçã de Ouro 2.0 que a gente tá regravando e hoje a gente já começa a regravar a maioria das aulas do Maçã de Ouro 2.0 quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Maçã de Ouro 2.0 que é o meu curso mais completo e que hoje tá de carrinho fechado e é o curso onde a gente consegue te ensinar a trabalhar com revenda e com manutenção de iPhone. Então lá vai ter tudo de revenda e vai também ter tudo de manutenção de iPhone. Tudo que eu falo é uma questão de manutenção rápida, né? Manutenção rápida o que seria? Troca de tela, troca de bateria, troca de câmera, trocar algum flex, alto-falante, conector. Essas manutenções que mais aparecem você aprende lá. E, cara, vocês vão ver que só nessa manutençãozinha aqui praticamente já vai dar um lucro da hora. O que eu vou fazer agora? Eu tô com o aparelho aberto aqui, ó. O iPhone 11 tá aqui na minha mão e ele tá aberto. Porque esse aqui é o iPhone 11 que a gente acabou de desmontar. Essa aqui é a tela original dele. E a gente vai fazer o que agora, rapaziada? Agora a gente vai ir lá no meu fornecedor. Eu vou ter que descer, pegar todo... Nossa, eu tô até com preguiça, mano. Mas eu vou lá por quê? Porque eu quero garantir que a tela que eu vou pegar é uma tela de qualidade. Então eu tenho dois fornecedores aqui. Um que tem a tela normal, que a gente geralmente passa, e o outro que tem a tela mais premium, né? Que é a tela um pouco superior. Só que ela é mais cara. Agora, se a tela do meu primeiro fornecedor não for legal, se eu não gostar, eu vou pegar a outra. Nem que eu lucre menos, mas o aparelho vai ficar top. Pra isso, eu preciso levar esse aparelho aqui aberto, porque chegando lá eu consigo colocar outra tela aqui com ele aberto mesmo e testar. Show? Então, bora comigo. De vantagem de trabalhar ali agora no prédio é que, tipo, eu fico muito perto dos meus fornecedores. Então, tipo assim, é coisa de 5 minutos. Eu já tô no meu fornecedor, mas 5 minutos eu tô de volta no prédio. Não, vamos colocar assim, vamos falar que é uns 7 minutos, mais ou menos. Com o tempo que eu fico lá, 20 minutos eu consigo buscar uma peça, por exemplo. Ou até menos, menos tempo. Antes eu levava uns 20 minutos pra chegar no fornecedor. Mano, vocês não sabem o susto que eu levei. Eu cheguei aqui, tinha acabado a tela, mano, no primeiro fornecedor. Eu gostei, consegui comprar. A tela é boa, mas quando eu cheguei tinha acabado a tela. Então, tipo assim, eu cheguei lá, vim buscar a tela do iPhone 11. Ela acabou de sair a última. Eu falei, nossa, ainda bem que eles conseguiram achar mais uma que tinha ali. Enfim, consegui comprar. Agora a gente vai voltar pro prédio pra terminar essa manutenção. E eu já vou falar pra vocês quanto que a gente ganhou. Mas, mano, que susto. O que acontece, rapaziada? Eu tava gravando uma aula pro curso. Gravei duas aulas pro curso. Inclusive, usa a NICOP, pra você que quer saber. Só que eu já mostrei no vídeo pro curso. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui no YouTube. Então, deixa eu ligar essa pra vocês verem melhor. Tá pronto aqui o iPhone. Esse aqui é o iPhone 11 que a gente acabou de trocar a tela. Tá perfeitinho agora. Não tem trinco, não tem nada. Todo zero. Face ID funcionando. Olha lá, ele tá tentando ler. Não conseguiu. Tá vendo por quê? Olha lá, ó. Face ID já desbloqueou. De novo, ó. Desbloqueou. Vou excluir que eu cadastrei o meu aqui só pra teste. E a gente já vai entregar. Deixar aqui na sala da Letícia. Só que ela não tá aqui hoje. E eu aguardar o cliente me retirar. Quanto que a gente conseguiu lucrar nessa manutenção? Bom, vou mostrar rapidinho pra vocês as notas. A gente demorou, acredito, que umas duas horas essa manutenção. Porque a gente teve que ir lá buscar peça. E eu tava gravando aula. E quando tá gravando aula, demora pra caramba pra fazer tudo, tá ligado? Porque ele fica, sei que, bem mais devagar. Pra mostrar detalhe por detalhe. A Tô tava me ajudando. Veio gravando por cima. Ficou muito da hora a aula. O pessoal vai gostar demais. Então acaba que demora um pouquinho mais. E deixa eu ligar o Mac. Ele já tá de tarde, já. E eu nem liguei o Mac hoje. Nossa, vai tá cipado. Vai tá sem bateria. Dá uma olhada no Macbook que a gente pegou. A gente pegou esse Macbook aqui em 2019. Tá zerado. Se alguém quiser comprar, vou deixar o arroba do Instagram. Maçã de juros oficial, que é onde a gente vende tanto o iPhone como produtos Apple que entra aqui pra gente. No caso, esse Macbook vai tá sendo vendido lá. Esse aqui também, se você quiser comprar, quem sabe a gente não fecha negócio. Fechou? Então tá, deixa eu achar minha carteira. Minha carteira, ela tá fazendo aniversário de tão velha que ela tá. Dá uma olhada. Vê se isso aqui é carteira de gente, rapaziada. Tem essa carteira aqui no céu. Olha, toda zoada. Meu Deus. Vou mostrar a notinha pra vocês de quanto foi que a gente pagou na tela. Tá aí, ó. Tela frontal iPhone 11. A gente pagou R$380, não foi nem R$390. Porque a gente foi buscar lá. A gente tem um desconto. Vou ver se eu consigo mostrar o comprovante. A segunda via do cartão que a gente passou na maquininha lá. Mas eu não sei se vai dar porque tem muitos dados, né? Deixa eu tentar aqui. Pera aí. É porque o negócio do cartão, ele tem muitos dados. Mas eu acho que vai dar. Agora foi, ó. Tá aí, rapaziada. Ó, o valor que a gente pagou é R$380. E aqui do outro lado tem a notinha. O valor de R$390 que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí adivinha quanto que a gente pagou, passou na verdade, né? Quanto que a gente pagou foi R$380. Quanto que a gente passou essa manutenção. Acabei de colocar uma película de brinde pra eles. Vamos colocar aqui na ponta do lápis pra você ver quanto que deu de lucro. E pra você que tem interesse em começar a trabalhar com manutenção rápida de iPhone. Aqui embaixo tem um link de um minicurso gratuito. E eu recomendo também que você estude um pouco sobre revenda de iPhone. Que é algo que também dá muito dinheiro. Então, vou deixar um e-book que já custou R$350. E você pode comprar hoje por R$9,90. E tem bastante conteúdo sobre revenda. Explica um pouco também como eu aprendi a trabalhar com manutenção, né? Simplesmente foi o primeiro produto digital do Brasil falando sobre revenda de iPhone. Comprando aqui, nacional. Tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Passamos R$913. Não pergunte do R$13. Da onde saiu esse R$13 aí? Porque eu não sei. A Letícia falou que eu tinha falado pra ela cobrar esse valor. E ela passou esse valor pra pessoa. E eu nem lembro porque geralmente eu arredondo. Ou é R$310 ou R$320. Ou R$913 nada a ver, né? Então, olha lá. R$913 menos R$380 da tela. A gente teve um lucro aqui em mais ou menos duas horinhas. R$533. Isso significa que? Totalmente possível. Você aí que tá começando hoje em trabalhar com manutenção. Comprar um curso, por exemplo. O nosso curso tá lá. Num valor promocional muito barato. Deixa eu só ver aqui o valor. A gente vê aqui que ele tá de R$599. Valor integral do curso de manutenção rápida. Por R$197 à vista. Isso significa que se você fizer uma manutenção dessa no mês. Você pagou o curso. E ainda tem dinheiro no seu bolso. Se você quiser pra ficar mais fácil ainda. Você pode parcelar em R$12,19,28. Pra você que tá afim de entrar. Então, mano. Tá aí a promoção. Fala pra vocês entrarem nesse mercado. Eu tenho certeza que R$200 você gasta no mês com qualquer besteira. E você pode estar investindo em você. E fazendo disso um negócio. Porque eu tenho certeza que vira muito. Vocês viram, mano. Dá certo. Mostrei nota. Mostrei o celular como tava. Como ficou. Tá lindo. Deu certo. E se não fosse esse mercado. Eu acho que eu não estaria mudando de vida hoje. Então, pra quem tem dúvida. Vai lá no meu Instagram. Arroba ozelvidal. Vai também na página de venda. Você que tem dúvida sobre o curso. Na página de venda. Você pode procurar um WhatsApp. Pra tirar dúvidas sobre o curso. O meu assessor vai atender você lá. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Meu Instagram é o Robozelvidal. Me segue lá. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Falou. Fui.